Hoje vamos de site para fazer dinheiro extra com pagamento em dólar no Paypal. Já estou deixando aqui ao lado para vocês um comprovante de pagamento no valor de 12,25 dólares, que na cotação atual do dólar dá algo aproximado a ainda de 60 reais. Esse comprovante de pagamento foi enviado por uma inscrita aqui do canal e se já é bom eu trazer para vocês sites que tem o meu comprovante de pagamento, trazer comprovantes aí de inscritos é muito melhor. Então vem comigo! E aí pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Bianca Mariano e este é o canal Trabalho Virtual. Neste vídeo eu vou mostrar um site que já funciona há pelo menos 3 anos. Ele realmente paga e apesar de ser um site, você também pode usar através do celular. Eu vou explicar tudo detalhadamente, passo a passo, como funciona aqui ao longo desse vídeo, mas eu já recomendo que vocês assistam até o final, porque eu vou passar algumas dicas muito importantes para melhorar o seu perfil e também aumentar a possibilidade de ganhar dinheiro dentro deste site. Mas antes de continuar, colabora aqui deixando o like no vídeo e caso não seja inscrito, aproveita aqui para se inscrever no canal, porque semanalmente eu trago conteúdos para te ajudar a ganhar dinheiro na internet. Hoje vamos analisar o site Palpito e pelo que eu pesquisei, ele é um site que foi criado em 20 de janeiro de 2020, contabilizando aí pelo menos 3 anos no mercado. Outro ponto muito importante é que o Palpito pertence à empresa Cinti. A empresa Cinti é um dos melhores roteadores de pesquisas do mercado, é um roteador de pesquisa que eu realmente gosto bastante do trabalho que eles desenvolvem aqui através dos seus sites. E lembrando também, gente, que o Palpito é apenas um dos sites que a empresa Cinti disponibiliza. Aqui no canal eu já falei sobre outros sites, vou deixar a recomendação para vocês aqui nos cards, tá? Inclusive tem um aplicativo bem interessante que daqui a pouco eu vou mostrar que você dá para utilizar o Palpito dentro também desse aplicativo que é da empresa Cinti. Então, dois pontos aqui bem positivos. Um site que já está funcionando há um bom tempo no mercado, né? Eu considero 3 anos um tempo considerável e também pertence a uma empresa bastante séria. Essa daqui é a página oficial do site Palpito. Lembrando que o link eu vou deixar fixado no primeiro comentário quando você clicar. É direcionado aqui para um artigo do meu blog, daí basta você rolar a página e sempre vai ter acesso ao site Palpito, tá? Vai ficar aparecendo basicamente dessa forma no final do artigo. E ao chegar nessa página você já pode verificar qual é a forma de ganho que o site oferece, que nesse caso é através de pesquisas remuneradas. Bianca, eu nunca sou qualificada, então para mim não funciona. Continue assistindo esse vídeo, gente, porque na sequência eu vou passar para vocês algumas dicas que podem te ajudar muito nessa parte. Como o site Palpito funciona? Muitas empresas querem ouvir a sua opinião sobre produtos e serviços. E para isso, o Palpito trabalha com pesquisas remuneradas. A ideia é bem simples. Você vai fazer seu cadastro, preencher o seu perfil, é convidado para responder as pesquisas. Dessa forma, toda vez que você concluir um questionário, será adicionado aqui um valor na sua carteira. Bianca, geralmente esses valores são aproximadamente de quanto? Aí é bem variável, tá, gente? Até aqui o próprio site, onde tem sobre recompensas, ele vai dizer para vocês que esse valor, ele vai variar aqui de 30 centavos de dólar até 4 dólares. Convenhamos que responder um questionário e receber talvez um valor de 4 dólares é uma boa opção. Mas um ponto que eu achei bem interessante, é que nessa página inicial o site deixa alguns depoimentos, ou seja, de usuários que estão há um certo tempo utilizando a plataforma. Eu realmente não vi desse formato aqui de vídeo, tá? Geralmente quando a gente vai testar um site, ou utilizar um site de pesquisa, até tem um campozinho lá de depoimentos, mas geralmente é o quê? É um comentário com a fotinha de uma pessoa. Muitos sites, às vezes, até meio que camuflam aqueles depoimentos, né? Fazem uma montagem. E aqui não. Nós temos pessoas reais que se dispuseram a gravar aparecendo falando como tem sido aqui sua experiência com o site. Eu achei isso bem legal mesmo. E descendo um pouco aqui a página, podemos encontrar também algumas empresas que fazem contratação de pesquisas através do site Palpito, como por exemplo, a Toyota, McDonald's, Pepsi, BMW, Apple, Adidas, Google e muitas outras empresas. Para se cadastrar, basta clicar onde tem esse botão aqui em Destaque. Faça seu cadastro. Na tela seguinte, mais uma vez, selecione onde tem Cadastrar-se e agora você vai preencher com algumas informações iniciais bem similares aí com o cadastro de outros sites. Lembre-se sempre, gente, que nesse caso ele vai pedir o seu CEP apenas os cinco primeiros números. Se você colocar o CEP completo, vai dar erro, tá? Daí você vai clicar onde tem Concorda com os termos de uso da plataforma e clica sobre Registrar. Na sequência, será enviado o e-mail de confirmação então basta clicar no link que vai chegar no seu e-mail para confirmar a sua conta e fazer login. Então, gente, o Palpito, assim que você fizer login, vai ficar dessa forma. Aqui em cima nós temos um pequeno menu, né, com apenas três opções, onde tem perfil, pesquisas e recompensas. Antes de você clicar na parte de pesquisa e já querer sair respondendo tudo, você precisa vir aqui nessa parte de perfil e preencher todas essas perguntinhas. Por exemplo, saúde tem 19 perguntas, casa 18 perguntas, ocupação 16 perguntas. É com base aqui nessas informações que o site vai começar a te enviar as pesquisas, tá? Então ele vai tentar de alguma forma cruzar o teu perfil com as melhores oportunidades. Ah, Bianca, são muitas perguntas. Aqui está mostrando que são 148 perguntas aqui para você preencher em cada um desses campos. Claro que essas perguntas estão divididas nas categorias, mas eu recomendo que você preencha com o máximo de informação que puder, porque dessa forma o seu perfil vai ficar ainda mais completo. E aqui está uma das partes mais importantes, pessoal, porque muita gente fica pedindo qual é o segredo para responder pesquisas remuneradas ou qual é o perfil adequado para ser a que é aprovado nas pesquisas, na parte de qualificação. Infelizmente, nós não temos uma receita de bolo. Nós não temos aquele perfil que você vai seguir a risca, vai colocar aquelas respostas e vai passar em todas as qualificações, tá? Mas o que a gente acaba desenvolvendo é aquele perfil com base na nossa experiência depois de um tempo respondendo pesquisa que você sabe que se responder sim ou não naquela pergunta, você tem uma grande chance de ser qualificado ou desqualificado. Então, o que eu vou fazer para vocês é deixar aqui esse arquivo, que inclusive é um arquivo que eu já deixei em um outro vídeo aqui do canal, porém eu vou deixar aqui para vocês, fixado também no primeiro comentário, onde vocês vão ter uma noção de como criar esse perfil em sites de pesquisas remuneradas, tá? E pode servir aqui para o palpito, pode servir para vários outros sites. Por exemplo, idade. Uma pessoa, ela nunca vai colocar que é menor de idade. Ela precisa colocar aqui uma faixa de idade interessante, de 25 anos, 30 anos, ou até acima de 30 anos, tá, gente? Mas eu nunca colocaria abaixo de 18 anos. Infelizmente, tem gente que faz isso. Depois você vai preencher com data de nascimento. Profissão. Eu geralmente preencho com alguma coisa que esteja ligada à parte aqui de autônomo, ou então tecnologia da informação, tá? Ou então área da educação, gente. Alguma coisa que seja nessas três áreas. E aqui vocês já podem ver mais uma vez que não existe uma receita de bolo. Área de atuação. Geralmente eu coloco gerência, direção ou proprietário da empresa. Eles vão te enviar aqui questionários sobre vários assuntos. Eu já cheguei a responder pesquisas sobre refrigerante, sobre biscoitos, sobre pão, cartão de crédito, viagens internacionais, sobre diversos assuntos. Mas 90% das vezes os produtos que aparecem aqui nas pesquisas são produtos que nós, pessoas simples, utilizamos no nosso dia a dia. No entanto, o que acontece? Infelizmente, essas pesquisas nessas empresas acabam traçando aqui um perfil de pessoa que vai responder é um perfil econômico muito alto. Então você precisa ser uma pessoa consumista. Mais uma vez reforçando. Precisa criar o seu perfil de forma consumista nesse site aqui como palpito e em outros sites. Caso você queira uma explicação mais aprofundada com dicas para ser qualificada aqui nesses sites, eu recomendo o vídeo aqui que eu vou deixar nos cards, que é um vídeo um pouquinho antigo que eu já fiz no canal, porém, é focado apenas em qualificação em sites de pesquisas remuneradas. E mais uma vez, tem sempre aquelas pessoas que odeiam pesquisas de mercado, que odeiam pesquisa remunerada, não funciona e eu respeito, tá? No entanto, gente, pode acreditar que tem pessoas que conseguem fazer mais de um salário ou até mais de mil reais por mês trabalhando com sites de pesquisas remuneradas. E geralmente a pessoa que não tem resultado nesse site comete dois erros. Primeiro, quer usar apenas um site, por exemplo, você tá vendo aqui o palpito e você vai querer usar apenas o palpito pra ganhar dinheiro. É um grande erro, porque tem dias que nem sempre vai aparecer muitas pesquisas pra você fazer nesse site. Daí você começa a utilizar outro e seleciona pelo menos uns cinco e vai usando no seu dia a dia. Quando não tiver muito bom, você entra em outro e sempre vai estar gerando ali alguns dólares, o que vai fazer toda a diferença no final do mês. Quem faz dinheiro com site de pesquisa remunerada trabalha desse jeito. Nunca deposita aqui as suas esperanças em um único site. Um outro erro que muita gente acaba cometendo é não prestar atenção no momento que está respondendo as pesquisas. Acho que só pelo fato de já ter sido qualificado naquela parte inicial, pode responder o restante sem prestar qualquer tipo de atenção e cai nas pegadinhas. Isso aqui acontece muitas vezes. Depois reclama que o site não funciona e esquece também desse detalhe muito importante que durante os questionários quase sempre as pesquisas vai mostrar algumas perguntas que são verdadeiras armadilhas para testar a sua atenção. Eu cliquei aqui na parte de pesquisa então vocês podem ver que está aparecendo alguns questionários com valores aqui bem variados. A maior parte de 12 centos de dólar. Esse aqui com duração de seis minutos, outro com duração de 15. e o que está pagando melhor é esse aqui com duração de 29 minutos que nesse caso é 2 dólares e 50. Eu não vou clicar aqui para responder por dois motivos. Não posso mostrar aqui pesquisa do começo ao fim. Já expliquei em outros vídeos. E também pelo fato de não ter preenchido o meu perfil. Então não adianta começar a responder sem fazer essa parte aqui que é muito importante. Ao clicar sobre recompensas, aqui vai mostrar o seu saldo quando você começar a utilizar. O mínimo de resgate aqui do Paypal é no valor de 12 dólares e 50. Então esse comprovante aí de 12 dólares e 25 já é reduzido àquela taxa que todo mundo sabe que o Paypal sempre cobra algum tipo de taxa em seus pagamentos. O pagamento é realizado dentro de um a quatro dias úteis. E a forma para você utilizar esse site pelo celular, a primeira delas seria você acessar diretamente o site pelo navegador do seu celular ou então você baixar esse aplicativo que se chama Opinio App. Aqui no canal eu também já fiz um vídeo exclusivo falando sobre ele. Vou deixar a indicação aqui nos cards. Porém, de forma resumida, o Opinio App, gente, pertence à empresa Cinti. Então todos os sites que pertencem à empresa Cinti, quando você baixa o aplicativo Opinio App, faça login utilizando o mesmo e-mail e senha e daí vai começar a aparecer aquele site e aquelas pesquisas direto aqui no aplicativo, tá? Por exemplo, o mesmo e-mail que você usar aqui no Palpite e a senha, você pode baixar o aplicativo Opinio App, faz o cadastro utilizando o e-mail e a senha e daí as pesquisas do Palpite vai começar a aparecer no Opinio App. Todo o dinheiro que você consegue aqui respondendo pelo aplicativo é enviado aqui para o site e você consegue resgatar diretamente no site. Agora deixa aí nos comentários o que você achou desse conteúdo. Lembrando que o link vai ficar disponível no primeiro comentário e eu espero vocês na próxima dica.